Pra cantar gostoso de longe eu vim pra gote bonito Tem que ser pra mim O que tem começo, tem que ser o fim O que tem começo, tem pra ter o fim Lá no fim do sul, começo do norte, é o fim da colheita Começa o transporte, é o fim da boiata Começa o corte, é o fim do azar É o começo da sorte Vem no fim do cabo, começa o reio, é o fim da rédea Começo do freio, é o fim da confiança Começa o receio, é o fim da metade É o começo do meio No fim da cachaça vem a gandaia, é o fim do mar Começo da saia É o fim do joelho, começou da saia No fim do mar que está, é o começo da baia É o fim do capa de Música 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 Música